A Comissão Permanente de Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico da Câmara analisou sete projetos de lei em reunião virtual na última quarta-feira. Entre as medidas, recebeu parecer favorável o projeto de autoria do prefeito Guti, do PSD, que autoriza doação de imóvel com encargo à Fazenda Pública do Estado de São Paulo. O presidente da comissão, o vereador Wesley Casaforte, do PSB, explica. O parecer favorável da comissão foi, na verdade, uma adequação por parte da prefeitura de uma área cedida para o Estado, onde é instituída uma escola no bairro Cidade Seródio, que é só uma adequação de ampliação de área com mais 21 metros, que estava uma área ociosa que não tinha uma denominação em documentação. Então, só feita essa documentação e adequação da prefeitura para o Estado. Então, devemos parecer favorável pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e Econômico da Cidade. Comissão de Desenvolvimento Urbano